Curizado, o negócio é o seguinte, like pra reação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, nunca tive dúvida que o Filipão tem capacidade de sobra pra tirar o time desta zona de risco da competição nacional, mas é preciso jogar mais. E eu sei que esta minha posição desconforta a muitos de vocês que estão aí deste lado, especialmente torcedores do Grêmio. Mas observem, o sapato aperta a partir de agora. O nível de exigência aumenta e muito. O Grêmio tem, numa sequência, sete jogos bem complicados. Dois pela Copa do Brasil e cinco pelo Campeonato Brasileiro de outra grandeza. A gente fala sobre isso neste vídeo. Eu estou reforçando o convite pela tua inscrição aqui no canal do Menegas. Sininho pra ativar as notificações. Tu é muito bem-vindo também nos comentários. Tá valendo o teu like. Se tu acompanha o meu Instagram, Meneghete Jornalista, tu já sabe que eu fiz a festa nesse final de semana lá na KTO. Acertei na Mosca Santos 2, Inter 2. Estava pagando 15 por 1. Eu coloquei cinquentinha. Saí com 750. No Grêmio, bati na trave. Acertei a vitória gremista. No placar exato, coloquei 1 a 0. Diego Souza me tirou 250, mas valeu. Tá valendo. Final de semana foi ótimo. Te inscreve tu também lá na KTO, que patrocina este meu vídeo. Uma baita casa de apostas. Utiliza o cupom promocional MENEGHET, como está aqui. E este cupom te dá 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Tem link no primeiro comentário deste vídeo pra tua inscrição na kto.com. Olha só. O Grêmio vinha de uma sequência. Na Copa do Brasil, por exemplo, eliminou uma equipe de segunda divisão. O Vitória da Bahia. O mesmo que despachou o Inter do torneio, pois o Grêmio foi lá com certa tranquilidade e eliminou o Vitória. A sequência do Grêmio recente no Campeonato Brasileiro, com bons resultados. E pra quem, como eu, sempre teve confiança na capacidade do Filipão, tudo está acontecendo como tem que acontecer. O Filipão está tirando o Grêmio da zona de risco do Campeonato Brasileiro. O Grêmio encarou, numa sequência, a Chapecoense em casa. Não fez um grande jogo, mas venceu e era mais importante. Depois o Grêmio teve um jogo de outra exigência, o São Paulo fora. Perdeu aquele jogo que ligou aos 48 do segundo tempo. Depois o Grêmio foi encarar o Cuiabá. Venceu uma vitória importante contra inimigo direto, fora de casa. E agora, no final de semana, fez 2x0 no Bahia. Outro time que está um pouquinho acima, mas também é concorrente a rebaixamento. E em casa, vitória. Portanto, nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e apenas uma derrota contra o São Paulo. São, agora, 7 jogos de uma exigência muito maior. A começar pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O Grêmio já não tem mais o Vitória no seu radar. Tem o Flamengo, de Renato Portaluppi, quarta-feira. Eu sei que alguém dirá assim, mas Meneghete, a Copa do Brasil não é prioridade. É claro que não é prioridade. Mas está numa sequência de jogos onde o time terá que jogar mais. Terá que ter uma outra performance, um outro rendimento. A sequência do Grêmio é o que se diz no popular. O sapato aperta. São 7 jogos de exigência bem maior do que esses que o Grêmio vinha enfrentando. Vitória da Bahia na Copa do Brasil, Chape, Cuiabá, Bahia. Observem. No sábado, o Grêmio tem o Corinthians em casa. O Corinthians está reagindo na competição nacional, com os reforços. Está longe de ser imbatível. Está longe de ser um timaço. Mas é outro nível de exigência em relação a esses que o Grêmio vinha enfrentando no Campeonato Brasileiro. Depois do dia 5 de setembro, o Grêmio, ainda que tenha um jogo a menos, que não tem data, é contra o Flamengo, inclusive. Tem o Atlético Mineiro fora de casa. Atual líder do Campeonato Brasileiro. Fechando a sua participação no primeiro turno, fica devendo um jogo ainda. Depois, no dia 12 de setembro, o Ceará. Ah, Meneghete, é o Ceará. É a abertura do retorno. O Ceará é o oitavo colocado. Empatou com o Flamengo no final de semana. Faz uma campanha interessante. Melhor que a dupla granal até agora, por exemplo. Depois o Grêmio tem o jogo de volta contra o Flamengo, dia 15, pela Copa do Brasil, nas quartas de final, buscando passagem para chegar na semifinal, lá no Rio de Janeiro. Aí depois volta o Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Coincidência, o Flamengo, no dia 19 de setembro, muito provavelmente, data ainda não confirmada pela CBF, no Rio de Janeiro, fora de casa. E depois, fechando setembro, 26 de setembro, o Atlético Paranaense, fora de casa. O Atlético Paranaense é nono colocado. Já esteve melhor posicionado no Campeonato Brasileiro. Então a sequência do Grêmio é essa. Os dois jogos pela Copa do Brasil contra o Flamengo, a começar nesta quarta-feira. Depois, no Brasileirão, Corinthians em casa, Atlético fora, Ceará em casa, Flamengo fora e Atlético Paranaense fora. É uma sequência complicadíssima. Por isso, o Grêmio terá que jogar mais. Terá que ter um outro rendimento. E eu que sigo confiando no trabalho do Filipão, eu acho que o Grêmio diminuiu muito o seu risco de queda, diminuiu drasticamente com essas três vitórias em quatro jogos, não pelos reforços, como eu disse. Até porque o Vídea Sante, em dois jogos, ficou devendo. O Campas, vamos ver agora quando vai ser liberado, menino de 21 anos. O Grêmio não pode depositar apenas nos reforços a sua expectativa. de sair desta área de risco. O Borja, sim. Este eu sempre tive confiança. Cheguei a dizer, a brincar no nosso Donos da Bola da Band TV, que o Borja empilharia gols com a camisa tricolor. E é o que está acontecendo. Faz de pênalti, faz de cabeça, tem presença na área. Mas este já está aqui, já está mais ambientado à exigência do futebol brasileiro. Já jogou no Palmeiras, então... Mas o Grêmio não pode depositar toda a sua expectativa de ressurreição no Campeonato Brasileiro nos reforços que demoram, levam um tempo a se adaptar. O Grêmio tem que confiar no trabalho do Filipão, na organização de time, na volta de jogadores importantes, para que o Filipão vá corrigindo os erros, vá somando pontos importantes. Mas, a partir de agora, o sapato aperta, a exigência será outra e o Grêmio terá que jogar mais futebol. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Gostando dos vídeos, valendo aí o like. Agora, passadinha na KTO, a minha casa de apostas, pode ser a tua também. Tem link no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.